Alô, comunidade! Alô, formiga! O bicho tá solto! Chega mais, pai! Valeu, meu filho! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, Império da Tijuca! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Alô, meu cavaco! Fere um re menor pro nosso presidente ter! Quando nada existia, uma tela vazia, um infinito criador! O quê? Colou numa letra sobida, numa aquarela musicou! A cheia vindo todos os caminhos, o papel agita em conjunto! A vida, a vida! A vida! O tronco e a raiz, sem folha, não há ordem já! O verde da mar de ojoz, a doce do olho é o chum, e é manjar! Rainha de Zé, imensidão azul! E no risco, obá! Arca em movimento! Jão de terreira é pra plantar assentamento! E no risco, obá! Arca em movimento! Jão de terreira é pra plantar assentamento! Firmar ponto, quando um queijo, deixa a gira girar! Vai dar rota no risco, volta a revolução! A semente terminou nas ladeiras, nos barcos que se encarar barracão! Firmar ponto, quando um queijo, deixa a gira girar! Vai dar rota no risco, volta a revolução! A semente terminou nas ladeiras, nos barcos que se encarar barracão! Ê, Laroyê! Ê, Bahia! De todos os santos, de todas as flores, Bordeiros em tantos, de tantos andores! E na Eusoiá, na velha dos barcos, tem flores no mar! Dia 2 de fevereiro, que na Eusoiá! Na velha dos barqueiros, tem flores no mar! Dia 2 de fevereiro, o tabuleiro! Tem tem via carajé, tem batuque, tem axé, na sinfone imperial! Nessa avenida, a mais linda pintura, Leu a assinatura de um artista genial! Caô! Caô! Cabecilê! Caô! Caô! Opa de Checaô! Levou o império! É do seu império, no toque do tambor! No acerto a sua jovade, xampu! Caô! 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 Cabecilê! Caô! Caô! Opa de Checaô! Chegou o meu império, no toque do tambor! No acerto a sua jovade, xampu! Mas quando? Quando lá que existia, uma tela vazia, No infinito do criador! Colocou uma areia pra sofrer, No acerto a sua jovade, No acerto a sua jovade, xampu! No acerto a sua jovade, xampu! A cheia abriu todos os caminhos, O papel a tinta encontrou, A vida, o tronco da nariz, Sem folha, na mancha! E o dedo da mata é o choque, A dona do olho é o churro, E eu a já! A linha dessa imenso, E no rito do obá, A arte em movimento, O chão de terreiro é pra plantar assentamento, E no rito do obá, A arte em movimento, O chão de terreiro é pra plantar assentamento, Uma robo no tambor queiro, Deixa de ir a girar, Apenas a roda que me rupe, Só da revolução, A semente germinou, Nas ladeiras, O barudo, Em cada barco, Uma robo no tambor queiro, Deixa de ir a girar, Ainda a roda que me rupe, Só da revolução, A semente germinou, Nas ladeiras, Os barudos, Em cada barco, E Laroyer E Bahia mixou-se Olai ela vamos juntos e cantos de tantos andores e na Eudoiá na fé dos barqueiros tem flores no mar dia 2 de pereiro e na Eudoiá na fé dos barqueiros tem flores no mar dia 2 de pereiro Vem entender a cara é Treba tudo que tem a fé Na sinfonia imperial Nessa vez de dar uma vida Muda, é vacilatura É uma vida genial Caô, cabeça ileta Caô, o Maniché Caô, chegou meu império No toque do tambor Baixé das costas, o Maniché Caô, cabeça ileta Caô, o Maniché Caô, chegou meu império No toque do tambor Baixé das costas, o Maniché Quando nada existia Uma tela vazia No infinito do criador O louco, uma letra sonida Uma coisa linda O Maniché O Maniché Achei a brinco Todos os caminhos O papel assim Saia em comum A vida No toque a raiz Sem folha Não há orixá No fim do amado é o joço A dona flora é o joço Que é o Maniché E o Maniché A minha descendência Então a torre E no reino roubar A arte é o primeiro Não tem terrível Pra plantar acertamento E no reino roubar A arte é o primeiro Não tem terrível Pra plantar acertamento O Maniché E no reino roubar Viva o Maniché E no reino roubar Toda revolução A semente cheve Na bandeira No fato de ligada Barracão Viva o Maniché O Maniché Está gira, gira, cada hora de um, toda revolução A semente de novo, das madeiras, do mar, com desligada, barracão Até a colher, eu, a ilha, de todos os santos, todas as cores O queijo tem canto de todos os santos Inaí do Iá, na pé dos badeiros, tem flor e o mar, tinha dor de ferreiro Inaí do Iá, na pé dos badeiros, tem flor e o mar, tinha dor de ferreiro O Tamponeu, tem riqueira, carajé, queima tudo que é gelo, na sinfone imperial Essa avenida, a mais linda aventura, é toda cidade, o artista de agriá Inaí do Iá, na pé dos badeiros, tem flor e o mar, tinha dor de ferreiro Inaí do Iá, na pé dos badeiros, tem flor e o mar, tinha dor de ferreiro